Eu recebi o comentário de uma seguidora sugerindo um vídeo que eu amei e eu acho que vocês vão gostar também Que é maquiagens que vale a pena comprar Geralmente eu trago pra vocês últimos lançamentos que eu mais gostei, que mais eram certo na minha pele Mas esse vídeo não é só de lançamento, é ao todo Todas as maquiagens que eu já comprei, assim, produtos que não superaram Que valem cada centavo E eu vou falar pra vocês mais de um produto de cada categoria E aí vocês vão ver qual que vocês mais gostam, se já usam Então é isso, o vídeo de hoje é aquele vídeo assim, a gente trocar experiências E como esse vídeo é sugestão, você também pode deixar aqui embaixo nos comentários sua sugestão de vídeo Eu sempre tô de olho nos comentários e trago os vídeos, porque esse canal é feito pra quem? Pra você que tá de outro lado Então comenta aqui embaixo o que vocês gostariam de ver por aqui E se você gosta desse conteúdo, já deixa aquele like, é muito importante Se inscreve aqui no canal, tem vídeo novo toda semana Ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhuma novidade Bora lá comigo que hoje eu não vou só mostrar pra vocês Vamos fazer uma make juntas com maquiagens que valem a pena comprar Vem comigo Oi, minhas lindas E antes de começar a preparar nossa pele e fazer essa make Eu quero falar pra vocês o meu tipo de pele Eu tenho uma pele oleosa, extremamente oleosa na zona T Eu tenho marquinhas de acne, cicatrizes de acne Eu cuido da minha pele, faço skin care todos os dias Mas ela é de fase, às vezes tá numa fase boa, às vezes tá mais ou menos Por que que eu tô falando isso? Porque todas as percepções que eu vou falar de produtos aqui São no meu tipo de pele Eu sei que eu falei pra vocês que o vídeo é sobre maquiagens que vale a pena comprar Mas vou trazer opções de hidratante Porque pra mim, hidratar a pele tá dentro do contexto aí de maquiar E vou mostrar pra vocês esse hidratante aqui da Neutrodina Ele é o Hidrobose Ele tem ácido hialurônico E a textura dele é em gel Vou passar de um lado do rosto Gente, eu nem sei como é que vai ser essa make Porque de um lado eu vou passar uns produtos Do outro lado eu vou passar outros produtos Então assim No final, se não ficar assim muito harmônico A maquiagem não ficar um negócio assim muito certinho com a outra Vocês passem pano pra mim Porque é pra mostrar os produtos pra vocês E outro que eu tô usando e tô gostando bastante Acho que vale a pena sim É esse da Eudora aqui, o da Nina Sicult Só que ele promete um efeito matificante Ele não faz esse efeito todo matificante Mas ele também não pesa Ele é em cremezinho Só que a textura dele é uma delícia É uma textura bem fininha É um produto que quando acabar eu compro novamente Porque gostei bastante da textura dele Gostei do acabamento que ele entrega mesmo na pele oleosa Enquanto o hidratante vai secando aqui A pele vai absorvendo Vou mostrar pra vocês esse balme aqui Que ficou bem famosinho Que é o Make B da Oboticário Gente, já estou voltando com o feedback dele Olha como é que ele tá De tanto que o ser humano usa Todos os dias eu tô usando Inclusive, hoje eu estou usando ele Desde o início do vídeo Ele é uma delícia Ele dá uma sensação de hidratação Eu já tô usando faz um tempo Esse negócio assim Que ele promete das linhas finas E tudo Eu não senti isso Agora, hidratar, meu amor É com ele Dá aquele rosinha, ó Agora vamos falar de primer Primer, gente É esse aqui, soberano Maravilhoso Que assim, não encontrei outro igual Até agora na vida Óbvio que deve ter Deve, mas não testei Então pra mim Esse é o melhor primer Ele dá um blue realmente na pele Muito bonito Vou passando aqui Pra mostrar pra vocês Eu passo uma quantidade pequena Prime, gente É quantidade pequena, hein Não vai passar no rosto todo, não Passa na zona T Uma quantidade bem Pequena mesmo Porque excesso de primer Principalmente no nariz Abre a base A pele fica uma sensação Aveludada Agora vamos pras bases Eu escolhi duas bases Foi difícil demais Escolher base, gente Porque eu amo a base Da Bruna Tavares A base da Mari Maria Aquela cover up Também é maravilhosa Mas eu tinha que escolher duas Porque eu só tenho dois lados de cara, né Então não tinha como escolher mais Essa da LF Pro Eu adoro Ela é a cor 05, né Minha tonalidade Ela é uma base de cobertura De média pra alta Ela dura na minha pele Sem selar O que é muito difícil Porque a minha pele É extremamente oleosa Ela dura umas 4 horas Sem precisar selar E eu trouxe uma versão Baratinha Que vale muito a pena Eu fiquei de cara no chão Assim, ó Com a qualidade dessa base Como ela entrega Uma cobertura muito boa Dura muito bem na pele Selada Então fica maravilhosa Que é essa aqui Da Intense Pop E ela é baratinha, gente Eu acho que ela é R$24,90 Vou passando aqui Falando delas pra vocês, ó Essa daqui, gente Tem uma cobertura Lindíssima Ah, gente Eu vou passar com a esponja Que eu amo de paixão Super indico, assim Eu tenho 4 esponjas dessa Tanto que vocês sempre me perguntam Que esponja é essa preta Que você sempre usa Eu tenho 4 ou 5 esponjas É da mesma Intense Tóquio Uma esponja maravilhosa Super macia, ó Fácil de lavar Vou dando batidinhas aqui, ó E aí, voltando pra base Olha só, gente Espalhabilidade dela Maravilhosa Entrega uma cobertura Que já cobra o quê? As acne do ser humano Se você quiser uma cobertura mais leve Coloca menos produto Você consegue manusear essa base muito bem Olha a pele do lado E do outro Sem base O tamanho da olheira do ser humano Do outro lado Eu vou passar em Tense Pop Com essa esponjinha aqui da Dalla Que eu também acho que vale muito a pena comprar Pelo custo-benefício Ela é uma esponja baratinha E tem uma maciez Maravilhosa E ela tem esse formatozinho Que eu amo Porque entra aqui, ó Bem bonitinho Aqui, ó No nariz Aqui no cantinho E aí, eu queria falar uma coisa pra vocês Que algumas de vocês estavam me falando Que a minha pele Parecia no vídeo Que tava oleosa Ou que tinha muita iluminação E, gente A minha pele Toda boba aqui Toda metida A minha pele tá com vício Porque eu tô cuidando dela muito bem E aí, eu tô usando os produtinhos da Principia Que também tá dando muito certo na minha pele Minha cinamida Que tá dando vício A vitamina C Então, assim, eu passo a mão Não tem oleosidade nenhuma E a luz que eu uso É luz natural E 30% da potência do meu wing light Porque eu não gosto de luz muito estourada no meu rosto Justamente pra vocês enxergarem melhor o que eu tô fazendo Então, não é iluminação, gente Desculpa, mas é vício que tá na minha pele Boa, né? Voltando pra base Vou passar aqui, ó Ah, gente Uma informação importante também sobre essa base É que ela é baratinha Mas ela tem... Sujei minha blusa Ela tem 20ml Então, assim Geralmente as bases tem 30ml 30g Ela só tem 20 Vale a pena comprar Porque ela é baratinha, né? Mas é bom você se atentar também a essa informação Que ela é menorzinha Mas, gente Olha isso Ela tem cobertura mais leve, tá vendo? Essa daqui tem um fundo mais amareladinho E essa daqui tem um fundo mais pro neutro Vou aplicar também aqui na pálpebra E, gente Bases aplicadas no rosto E agora eu vou mostrar pra vocês produtinhos que eu amo Que eu acho que vale muito a pena comprar Porque são produtos multifuncionais É paleta de contorno blush iluminador Essa daqui da Ruby Rose Eu indico Ela é muito boa Ela não só tem essa tonalidade Como tem outras cores também Tem uma boa pigmentação E um bom custo-benefício Mas eu confesso pra vocês que a minha preferida Vocês veem tanto, gente Esse produto aqui Que a bichinha chega a estar, ó Toda escangalhada De tanto que o ser humano usa Tem um buraco imenso no contorno Que é essa paleta aqui, ó De blanche contorno e iluminador Da Nina Secret Eu vou começar passando contorno, gente Vale muito a pena esse produto É um produto prático Eu tô passando sem selar a pele Porque isso faz com que a maquiagem dure mais tempo E esse contorno, ele tem um leve, gente Mas muito leve brilho Não é brilho Não chega a ser brilho Ele é um pouquinho cintilante E eu que me empolguei Fiz o contorno todinho com a paleta E esqueci de fazer o outro lado Com a da Ruby Rose Mas vocês entenderam, né? Vocês sabem que o outro eu já sugeri Falei que é bom E eu vou falar uma coisa pra vocês Eu já poderia resolver minha vida Gente, quebrou, tá? Tá sem espelho Eu poderia resolver minha vida inteira Com essa paleta Já blush, iluminador Mas eu quis trazer outras opções de blush E de iluminador pra vocês também Mas se você quiser investir só nela Meu amor, se joga Que ela é mara Eu vou mostrar pra vocês Blush cremoso Blush em pó Que eu acho que vale a pena comprar E depende do seu gosto Se você gosta mais cremoso Se você gosta em pó Esses dois aqui são blushes cremosos Que eu amo Textura boa Textura leve Esse aqui é o da Evelyn Reg A cor é linda E esse aqui é sete belo Quem disse Berenice Eu vou passar esse aqui da sete belo Pra mostrar pra vocês E a cor desse é rosa coringa Com a esponjinha mesmo Só pra mostrar pra vocês O outro lado Eu vou passar em pó, gente É muito produto Pra pouca cara, né? Traz uma naturalidade Um glow na pele Uma cara de saudável Assim, de não passeio nada Nasci com esse rosinha lindo Eu amo Blush pó Eu trouxe esse aqui, gente Tem vídeo dele aqui no canal Essa corzinha é uma corzinha coral Tá procurando um blush coral Que vai construindo camada E é aquela coisa bem chique Bem levinha Esse é o blush E esse aqui da Contém 1g Ele é um blush fininho E deixa a textura assim Mais cintilante Melhor que falar Eu vou passar Pra mostrar pra vocês, ó Eu vou dando batidinhas aqui Ele não é aquele blush Que mesmo você pegando produto Ele vem logo A pigmentação Ele vai construindo Só que ele é finíssimo Então você pode construir camadas Sem medo de ser feliz Que não vai ficar aquela coisa grossa Agora desse outro lado aqui Eu vou passar o da Contém 1g O nome é extravaganza E ele vai ficar mais forte também Porque tem um blush aí embaixo Cremoso, né? Mas eu vou passar só pra vocês terem noção De tonalidade E ele tem sim Mais pigmentação que esse, tá? Mesmo sem passar nada embaixo Ele tem uma pigmentação Um pouco mais alta, sim Fininho também Constrói muito bem camadas E tem uma leve cintilância Que eu acho chique Eu acho bonita Olha só, gente Trouxe também duas opções de iluminadores Esse aqui, gente É baratinho Essa cor é a 3 da Uni É um brilho que não é aquele Cheio de partículas de brilho Ele tá mais cintilância Mas olha só que lindo Esse aqui da Ruby Rose É HL10 Ele é uma textura Mais cremosinha Dá pra passar com o pincel, ó E dá pra passar também com a mão Vou passar com a mão Que a pele tá molhadinha E ele é aquele iluminador, gente Pá! Cheguei, tô aqui Então você se joga no que você gosta Esse é um iluminador Com partículas de brilho Olha só A diferença desse aqui Puxando mais pro dourado E esse aqui, ó Que é essa corzinha mais prateada Lindíssima também Então assim Vale, gente Vale Custo-benefício Ele é grandinho Ele é mara Agora eu vou mostrar pra vocês Os meus pós preferidos da vida Que também não foi um produto Muito fácil de escolher Só dois Porque tem o da LF Pro Que eu gosto bastante Acho que vale a pena demais comprar Primeiro lugar Bruna Tavares Está acabando, meu amor Tem só a raspa do tacho E Mari Maria Vou começar passando o da Bruna Tavares Gente Hoje eu vou dar uma seladinha Só na zona T Zona T, gente Meu nariz Que ele fica oleoso Com duas horas Que parece que vai fritar uma coxinha O buço Que a gente sua muito Eita, passei no nariz inteiro Esqueci de passar o outro do outro lado Eita, blogueira loucona Vou passar o da Mari Maria Troquei aqui o pincelzinho Aqui do outro lado, ó Gente, eles são muito parecidos Os dois têm uma textura muito fina Deixa o acabamento da pele aveludada Segura a make aí Por horas e horas A fim da vida Agora, minha gata, minha linda Produtos que valem a pena Para a sobrancelha Eu não é que eu estou gostando muito Desse gel aqui, ó Da Melu Menina, eu comprei o gel E comprei aquele outro Pastinha Esse aqui Lembram? Tem vídeo aqui no canal Que eu comprei os produtinhos E eu mostrei para vocês Não me adaptei muito bem Mas tem muita gente que gosta E a chamara Eu gostei desse E eu acho que vale muito a pena Porque você Arruma seus pelinhos E ele passa o dia todo ali Grudadinho Arrumadinho Não bagunça E aí eu vou mostrar para vocês Paletinhas que valem muito a pena Se você gosta desse acabamento Feito com sombra Gente, isso aqui Aí depois a Melu Trouxe a mesma versão Quase Como vocês sabem Melu da Ruby Rose Eu também gostei E acho que vale muito a pena Tá caindo uma chuva aqui Do nada Ai gente Eu vou gravar vídeo O cachorro late A vizinha bota som A chuva cai Olha isso Olha não, né? Ouve Bom, vou fazendo minha sobrancelha Vou fazer com esse aqui Menina Foi chuva agora, hein? Vamos para as paletas de sombra Eu trouxe Duas paletas de sombra Porque uma neutra Se você está começando Se você gosta de tons mais neutros Para mim até hoje Não teve uma paleta de sombra Na vida que superou essa daqui Que é a Special Day Da Mari Saad Olha o tamanho das sombras Essas cores, gente São maravilhosas Te dá Várias possibilidades Tem brilhos lindos E o preto Que você consegue fazer Do neutro A sombras mais dramáticas Então sim Essa é uma paleta Que vale a pena comprar E aí, minha linda Se você quer uma paleta Assim mais completa A massa Já tem uma paleta neutra Eu quero agora com cor A Prisma Deodora Gente Essa paleta aqui Na minha humilde Opinion Faltava um espelho E um preto Para ela ser Perfeita Porque olha isso aqui, gente Tem marrom também Se você quiser fazer sombra neutra Então aqui você vai do neutro Até você brincar Com as tonalidades Que tem aqui Tem essa parte de baixo Que dá para você usar Como blush Como iluminador Brilho rosado Brilho dourado Brilho prateado A bicha é completa, gente Ok Mas essas paletas Elas são grandinhas, né? Então eu trouxe uma opção Menor para você colocar Dentro da bolsa Essa aqui da Mari Maria Ela tem uns tonzinhos neutros Ó, marronzinho Tem dois brilhos Então assim É uma paleta que eu indico Vale a pena comprar também Vou pegar aqui a cor Ronin Da paleta da Mari Saad Olha só como é bom A paleta ter espelho, gente Porque te ajuda Aqui que você tem espelho E você já faz O seu esfumado Dentro do carro Em qualquer lugar Com o dedinho mesmo Vou pegar a cor Ring E vou passar aqui, ó Olha, gente Olha esse brilho, gente Que cor mais linda Aí vou dando batidinhas Para encontrar com a outra sombra E temos aqui já Prática e simples Uma sombra aqui, ó Lindíssima Com aquele mesmo tom Que eu passei em cima Vou só dar um acabamentozinho Aqui embaixo Como essa daqui da Mari Maria Tem uns tons bem parecidos Com o da Mari Saad Eu quero fazer esse aqui Um tonzinho mais quente Vou ficar aqui toda diferente Mas tudo bem Olha só, gente A pigmentação Uma camada A pessoa fica até difícil De escolher tanto brilho Que tem essa paleta Bonito Eu vou passar esse aqui Do cantinho Que ele é mais puxando Para o dourado Olha só, gente Brilho Entrega tudo Vou pegar o mesmo tonzinho Que eu passei em cima O mesmo marronzinho E vou passar aqui embaixo Igualzinho eu fiz No outro olho E eu tenho duas opções De máscara de cílios Que é essa aqui, ó Intense Pop Da O Boticário E essa aqui I Love Stream Essa aqui não é nacional Ela não fala a nossa língua Mas ela não é tão cara não, tá, gente Eu comprei Acho que foi R$37,00 Ó, desse lado aqui Eu vou passar I Love Stream Gente, não são máscaras À prova d'água Mas elas são bem resistentes As duas eu uso Para treinar Vou para academia Eu suro bastante E elas não borram E essa aqui Da Intense Pop Da O Boticário Ela é baratinha Eu acho o custo-benefício Dessa máscara aqui Da O Boticário Maravilhoso Tem uma resistência Não é a prova d'água Eu sinto a mesma pegada Dessa aqui Só que eu acho que essa Ainda dá mais volume Agora batom Eu te falo Não consegui escolher Só uma marca Tem várias marcas Que eu vou falar para vocês Que valem a pena comprar Aí vocês escolhem Qual vocês mais gostam Mas eu vou começar Com esse aqui Da Intense Pop Da O Boticário Esse batom Daqueles assim Baratinhos Que vale a pena Você comprar Vale a pena Você ter Porque ele tem Uma ótima pigmentação Ele é muito confortável Desliza muito bem Nos lábios Tem um acabamento lindo Continuando na Boticário Esses também Make B Tanto o Matte Quanto o Gloss Os dois entregam Tudo E eu não poderia Deixar de falar Desse aqui da Dala Gente Ele é o My Lip Gloss Também é um Gloss Que entrega tudo Cor Pigmentação Deixa aquele efeito Molhadinho nos lábios Também Pode investir Gente Pode comprar Que vale a pena Cada centavo Eu tô mostrando várias marcas Primeiro porque eu não consegui escolher uma E segundo porque às vezes tem mais acessibilidade onde você mora De comprar uma marca Comprar outra A questão mesmo do custo-benefício E eu não passei nenhuma até agora Porque eu quero fechar o vídeo com batom vermelho E aí eu trouxe esse aqui da Eudora Que também vale muito a pena Gente Desse lado aqui Ele é um baunizinho Você passa antes E aí Ele prepara os lábios Pra receber o batom Desliza Que é uma beleza É maravilhoso E desse outro lado Ele é o batom Tá vendo? Desse lado é o batom É um batom vermelho Lindíssimo E aí eu trouxe esse também Pra mostrar pra vocês Que é o da Sarah Giroto Esse aqui é uma marca nova No mercado Uma marca nacional É sempre bom a gente conhecer Produtinhos novos Principalmente quando é de ótima qualidade Ele não deixa a sua boca ressecada Ele tem um pincel pequenininho Você consegue passar nos cantinhos Confortavelmente E ele é daquele batom Que também vai cuidando dos lábios Tem antioxidante Olha a pigmentação que ele entrega Na primeira passada Olha isso, gente Eu fiquei louca nesse batom E olha o poder Desse batom vermelho Ele é bem sequinho nos lábios Efeito mate Mas não é um mate Que deixa a boca esturricada Deixa o efeito aveludado E aí eu consegui pra vocês Um cupom de desconto Gente, isso não é publi não, tá? Tô ganhando nada É porque realmente O batom é maravilhoso E mesmo se fosse Eu não ia indicar pra vocês Uma coisa ruim Jamais, né? Porque meu nome que tá em jogo Então se você for comprar Você coloca lá Marcia 15 Tudo junto E aí você conhece os batons Da Sarah Giroto Que é um batom que veio Numa qualidade muito boa Já começou aí com o pé direito Eu vou deixar todas as cores Dos batons que eu indiquei De todos os produtos Aqui embaixo na descrição Tá bom? E outra coisa Vocês não perceberam algum erro Aqui na maquiagem não? Nada? Vocês que chegaram até aqui comigo agora Gente, eu gosto tanto Dessas bases que eu usei Tem uma cobertura tão boa Que eu esqueci de passar o corretivo Mas que bom que eu lembrei Antes de terminar o vídeo Pra indicar pra vocês Esse corretivo da linha Soul Da Eudora Minha cor é 35 E ele tá assim cortadinho E tá assim desse jeito Porque eu cortei E ainda tem um trequinho aí Que eu tô usando Porque sou dessas Eu corto o corretivo E uso até o final Por isso que eu amo Essas embalagens de bisnaga Que a gente consegue aproveitar E o segundo que eu vou indicar Esse aqui da Bruna Tavares O antiguinho Gente, a fórmula nova Que é esse aqui Marca nas minhas linhas de expressão O corretivo é ruim? Absolutamente não Mas nas minhas linhas de expressão Marca Esse aqui não Textura é maravilhosa Tem uma cobertura muito boa E não marca Então são os dois Que eu vou indicar Pra vocês Que vale a pena comprar Na minha humilde opinião Esses dois aqui Comprem Depois vocês me contem E é isso minhas lindas Eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Que esse vídeo Tenha sido útil pra vocês E comenta aqui embaixo Que eu quero saber Qual o seu produto Que você ama na maquiagem Vocês sabem que eu adoro Essa nossa troca de experiência Eu vou ficar de olho Nos comentários Se você gostou desse vídeo Já deixa aquele like Que é muito importante Se inscreve aqui no canal Tem vídeo novo toda semana Ativa o sininho de notificações Pra você não perder Nenhuma novidade Eu vou deixar aqui Meu arroba do Instagram Lá eu sempre posto também Dicas de maquiagem Um beijo minhas lindas E até o próximo vídeo